E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao GRANDE MOTORCA Aqui é quem está falando, é o Máquio Letrasato, e hoje eu vou fazer um vídeo para ver o primeiro tanque, né? Primeiro tanque de combustível aqui, primeiro consumo, primeira média de consumo aqui da minha Raul Joe Shopee Road Então, eu estou aqui no posto atacadão, mas não no posto atacadão que eu sempre venho, mas aqui é o posto atacadão da Dutra E vou abastecer aqui, e vamos fazer a primeira média de consumo aí da Shopee Road, tranquilo? Assim que eu abastecer, eu já volto Mas, pessoal, estou aqui voltando, deixa aqui tirar a foto aqui, para poder, depois de eu fazer o lançamento Eu só pergunto, por que eu tiro foto? Eu tiro foto para poder não guardar papel Aí eu pego o papel e depois jogo no lixo Deixa eu ver se a foto ficou nítida Ficou Beleza, agora vamos fazer aqui a média de consumo, né? Nesse tanque, né? Vocês viram aí nos últimos vídeos, eu peguei muita estrada, ou seja Acelerando a moto muito, uma linha sempre assim, entre 8 e 10 mil RPM Ou seja, acelerando muito, muito mais do que rodando apenas na cidade, né? Basicamente, de cidade foi pouca coisa que eu rodei A maior parte foi na estrada, acelerando e esguelando a moto Então, eu acredito que o consumo não tenha chegado nem perto dos 40 km por litro Acredito que tenha ficado acima de 30, mas o quanto, não sei, não tenho noção Porque vai ser a primeira medida de consumo aqui da Super Road Então, vamos fazer o cálculo aqui Cadê a calculadora? Tá aqui a calculadora Rodei 188.9 km 188.9 km Dividido por Quantos litros? 5.490 litros 5.490 litros Igual 34.40 km por litro Caraca, o consumo é muito bom, pessoal 34.40 km por litro e andando esguelando a moto Valeu? Vou terminar, peraí que eu já volto já Bom, pessoal, voltando aqui Tava ali, parei pra falar que chegou o Rafael Que é um inscrito, um seguidor aí do canal Que eu marquei com ele aqui Sobre o lance do adesivo Que eu tinha falado aí no vídeo aí Aí, pra entregar o adesivo pra ele, né Que é o Tem aí na descrição do vídeo aí Como se conseguiu adesivo 15 reais Dois adesivos Você pode ficar ou dois do Grande Motoka Ou um do Grande Motoka E o outro do canal do Marcley Aí já com frete por parta simples Ou se for aqui na região metropolitana do Rio A gente marca o meio termo aí O meio de caminho A gente entrega e bate papo Pô, pio que acabei que caraca Esqueci de tirar foto com ele Caraca Já não é a primeira vez Acontece isso De encontrar com inscrito e conversar Fica meia hora conversando A gente tá ali o tempo todo conversando E esqueci de tirar o adesivo Caraca Putz grilo Esqueci de zerar aqui o odômetro E disparar Esse odômetro aqui é mecânico Você não pode zerar com ele andando, não Poxa, e se tirar foto com ele Putz grilo Caraca É Eu tô achando que o meu freio traseiro acabou Deixa eu gerar aqui o odômetro Mas como vocês viram aí O consumo dela 34 ou alguma coisa Que eu não colhi Vocês viram aí Mais precisamente quando botei E Um bom consumo Pegando essa rodovia E Achei ótimo Achei muito bom Esgoelando Mota Não tô andando devagarinho Tô andando acelerando mesmo Na liderança da cidade Esticando as marchas Aí ó Já tô 8 mil RPM E vou mais Então isso aumenta bastante o consumo Aliado ao meu peso de 100kg Eu gostei bastante do consumo aí Valeu a pena Tá valendo a pena Você pega o Super Road Pelo consumo Gostei Tô satisfeito Valeu pessoal Bom Vou ficar com o vídeo por aqui Era um vídeo pequenininho Só pra falar sobre o consumo Valeu Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Link que eu vou estar passando aí embaixo na tela Também vou estar todos nos inscritos do vídeo É isso aí pessoal Ah Deu like Deu like aí se você achou o consumo bom Se você achou o consumo ruim Também deu like e comenta Por que você achou o consumo ruim Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau tchau